Vou pegar aqui exercício 36 da nosso material, duas vezes ln de x. Função, duas vezes ln de x sobre 5, né? 5 cosseno de x. Ô, Dennis, tenho uma pergunta para você. Eita! Quantas vezes você já resolveu esse exercício aí? 1.723.929 vezes. Já resolvi muitas vezes, mas com maior prazer. O problema é que você resolver um exercício é quando você não sabe, quando você não entende. Quando você entende, se torna prazeroso. E é por isso que o nosso material tem todo o motivo de ser como ele é. Não tem nenhum exercício com regra do quociente no começo desse material. Nenhum exercício com regra da cadeia, nenhum exercício com regra do produto. Por quê? Porque no começo você não sabe nada. Então, se você pegar esse material, a primeira função é bobinha, a segunda é bobinha. A primeira é x elevado a um número, depois a outra é seno, depois é e, depois é ln. Aí depois começa o número multiplicar, depois o número dividir, depois aparece raiz, depois a raiz tá aparecendo embaixo, você tem que transformar em potência e passar pra cima. Aí vem os com regra do produto. É gradual, é passo a passo, porque é assim que a pessoa aprende. Você não aprende com os livros porque chega lá e tá tudo misturado e vira uma confusão na tua cabeça. O livro, ele é bom quando você já domina. Eu, hoje, eu abro o livro de cálculo e falo, ah, vou fazer esse aqui, porque eu não tenho nada pra fazer, vou resolver esses exercícios. Quando você aprende, não. Quando você tá aprendendo, tem que tá organizado pra você aprender. E aí, no nosso material, isso que o aluno fala assim, eu estou viciado na help. O cara pega pra, eu acho que 10 minutos, ele fica 15, 20, meia hora, uma hora estudando sem perceber. Ao invés dele ficar seguindo aquela série que não agrega nada na vida dele, ele tá aprendendo o que ele tem que aprender. Sem sofrer, sem tá cansativo, né? Se ele tiver alguma dúvida, ele manda no grupo de alunos que a gente tem pra tirar dúvida. Opsor, se tem um grupo pra tirar dúvida? Tem. Cada assunto aqui na help tem um grupo pra tirar dúvida. Um grupo pra matemática básica, um grupo pra cálculo 1, um grupo pra cálculo 2, um grupo pra física, um grupo pra vetores. Os exercícios organizados, com resposta pra você praticar. Aí você vai aprender de verdade. Aí você não vai sofrer. Aí vai dar gosto, né? Porque a gente que entra na faculdade é pra isso, né? Não é pra sofrer. É pra aprender com gosto. Nossa, que da hora, meu. Olha, o que é a derivada? Como te funciona? Como te faz? É pra isso. Não é pra sofrer. Não é pra chorar, não é pra passar mal, não é isso. Fala, Japito. O que você ia falar? O que o Jair falou aqui, ó. Jairo, eu não tenho prazer nenhum nos cálculos. Na verdade, é meu pesadelo diário, tá vendo? É daí ele continua. Só a help agora pra me salvar. Isso aí, Jairão. E eu garanto pra você... Pesadelo de muita gente. Esse pesadelo não é só seu, é de muita gente. Agora eu garanto pra você que se me der um votinho de confiança, eu te tiro do buraco. E eu quero ter esse pesadelo aí. Se você pegar só o nosso Guia dos Reprovados, quantas horas, japonês? Oito horas e dezoito minutos. Oito horas. Limites, derivadas, integrais. Eu passei o dia inteiro aqui falando de limites, derivadas, integrais. Se você tirar um guia no seu fim de semana pra não for assistir essas oito horas, você vai aprender 80% que você tem que aprender de todos esses assuntos. de uma forma leve e descontraída e aprender. Aprender. Não é decorar, não é chutar, não é aprender. Igual aqui, ó. Igual aqui. Eu tenho o quê aqui? Dois vezes ln de x dividido por cinco cosseno de x. Primeira coisa. Isso aqui é matemática básica. Por isso que é importante saber matemática básica. Eu posso fazer isso, ó. Dois sobre cinco vezes ln de x sobre cosseno de x? Posso. Dois vezes ln de x é dois ln de x. Cinco vezes cosseno de x é cinco vezes cosseno de x. Tá tudo certo. Pô, professor, por que você fez isso? Porque agora eu tenho dois quintos multiplicando coisa que tem x. Uma constante multiplicando coisa que tem x. O que é que eu faço com essa constante? Nada. Mantenho ela lá. Então, na hora de eu derivar, eu vou manter. Vou manter. Cadê o azul? Aqui, ó. Vou derivar essa função. Eu vou manter o meu dois quintos. Vezes. Agora eu tenho que derivar. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo isso sobre o segundo ao quadrado. Isso que eu tenho que fazer. Ah, faltou fazer uma pergunta muito importante antes, né? Olha para a resolução. Dois quintos vezes ln de x sobre o igualzinho de x. Tem divisão? Tem. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Regra do quociente. O que é a regra do quociente que diz? Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes derivado do segundo sobre o segundo ao quadrado. Então, tá. Então, a gente não inventa, né, Hugão? A gente não inventa. A gente não inventa. A gente segue o que está falando para fazer. Então, vamos seguir. Vai ficar 2 sobre 5 vezes derivada de ln de x. 1 sobre x. Vezes cosseno de x. Menos ln de x. Vezes derivada de cosseno de x. Menos seno de x. É o que está lá na tabela. Tudo isso sobre cosseno de x ao quadrado. Uma salva de palmas para você. Woohoo! Woohoo! 1 sobre 5 vezes.